Olha, o menor é baleado próximo a uma boate. Policiais militares foram acionados para ir até a marginal da 369, sentido Ibiporã, onde numa boate estaria tendo um baile funk, né? Eu... viu, funk? É... meu... tem o Fernando Funk aqui, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E um dos clientes foi roubado no interior do estabelecimento. Quando eles estavam fazendo o retorno para voltar a fazer o patrulhamento, disparos de arma de fogo e acabaram encontrando um menor de 15 anos baleado na região da barriga. Rapaz do céu, ó, atingiu a barriga e pegou tudo quando é órgão importante, viu? E o menor foi levado para o hospital. Os policiais estão investigando o caso, podendo ser o acerto de contas. Ou seja, tudo começou dentro da boate e terminou lá fora com o menor baleado.